Olá e vamos aos destaques do Giro de Política desta quarta-feira. Projeto de lei de autoria da vereadora Sabrina Garcês do PSD torna obrigatório que os condomínios residenciais ou comerciais de Goiânia por intermédio de seus síndicos ou administradores notifiquem casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. A denúncia deve ser feita nas delegacias especializadas para cada caso. Além disso, os condomínios deverão afixar nas áreas de uso comum e em locais de fácil acesso e visualização, cartazes, placas informativas ou comunicados divulgando que, caso seja percebida qualquer tipo de violência, serão denunciados. E mudando de assunto, de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a reforma administrativa deve ser votada até o final de agosto. Segundo ele, o texto vem sendo debatido de forma transparente com todos os parlamentares. O parlamentar avaliou que ficará mais difícil avançar com reformas no ano que vem quando os interesses políticos vão se sobrepor à agenda econômica. Lira enfatizou também que os direitos adquiridos de servidores não serão eliminados pela reforma. A CPI da Covid-19 desistiu de votar o requerimento de quebra de sigilo bancário da rádio Jovem Pan. O pedido foi retirado de pauta depois da repercussão negativa. O presidente da comissão, Omar Aziz, afirmou que o pedido de autoria dos senadores Humberto Costa e Renan Calheiros não tem nada a ver com as investigações do colegiado e acrescentou ainda que, indiferente de posicionamento editorial, temos que dar liberdade à imprensa para se posicionar. Em coletiva, Renan Calheiros admitiu que o pedido foi um equívoco. Segundo ele, a inclusão do pedido aconteceu na ausência do parlamentar em Brasília durante o recesso compulsório. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que facilita a regularização fundiária de terras ocupadas no Brasil, inclusive áreas da Amazônia. O projeto dispensa o INCRA de fazer vistoria breve de imóveis de até seis módulos fiscais, unidade de medida cujo valor é fixado pelo INCRA e que varia de 5 a 110 hectares. A proposta permite ainda que a terra seja utilizada como garantia para empréstimos relacionados à atividade que se destina o imóvel. O Plenário do Legislativo Goiano retomou ontem suas atividades após recesso de julho. Pacote com 19 matérias foi lido no expediente da sessão ordinária. Dessas, 18 são da Governadoria e uma do Tribunal de Contas do Estado. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre esses projetos é o jornalista Nielton Santos do Hoje. Olá, Nielto. Como está sendo esse retorno? Olá, Raquel. No mesmo dia em que os deputados voltaram do recesso, o governador Ronaldo Caiado, que esteve em Anápolis inaugurando uma estação de tratamento e abastecimento de água, comemorou a ampliação da base de apoio na casa. Desde o início do ano, o governo contava com 23 deputados infiéis ao governo. Agora passou para 28, segundo o governador. 28 de 41 deputados que compõem a Assembleia Legislativa. Dentre as propostas que o governo está encaminhando já neste início do segundo semestre, está a proposta de regionalização do saneamento básico, que pode, de certa maneira, tirar uma autonomia dos prefeitos. De certa maneira, a gente sabe que no próximo ano haverá eleição e que esses deputados contam com o apoio de muitos prefeitos. A gente ainda vai estar acompanhando para saber se haverá facilidade de passar essa proposta, mesmo com a base de apoio imensa, que o governo está contando, mas com temas, de certa maneira, delicados para esses deputados em relação às suas bases de apoio, que muitos contam com prefeitos, uma vez que no próximo ano haverá eleições para deputado estadual, deputado federal e também para governo e presidente. E a base, a gente sabe, muitos aí contam com os municípios, com os prefeitos para apoiar e trazer votos. Volto com você, Raquel. Agradecemos sua participação e até o momento conseguimos identificar quatro deputados que mostraram aproximação com o governo estadual. São eles, Francisco Oliveira, do PSDB, que se declarava oposição, Virmondes Cruvinel, do Cidadania, e Hamilton Filho, do Solidariedade, que foi citado por Caiado, em Anápolis, ao revelar o amplo apoio na Assembleia, além de Henrique Arantes, do MDB. Termina aqui mais uma edição do Giro de Política. O nosso objetivo é deixá-lo bem informado com notícias locais, nacionais e internacionais. Até amanhã!